E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Agora você que treme, não venha falar para o favelado na cara dele que ele é da Supreme Eu nunca fui, vou te mostrar, sabe por que eu tô na tela? Semana passada eu já te falei, o brado é a supremacia da favela Só que a verdade dói, e hoje ele tá fazendo dupla com quem chamou de boy Seu hipócrita, cê não faz rima poesia, era o brabão da norte, hoje é pura hipocrisia Aê parceiro, eu não falei que ele era boy, eu falei que eu não era e era favelado Se você tá duvidando, cê puxa o vídeo e vai lá assistir o prado Tá falando até demais, você vai ficar pra trás, porque você tá de touca Se é sujeito homem, eu tô bem só, então não vem fom pra rabar na minha boca Eu vim de outro mundo, porque eu sou mais inteligente, o nome é submundo E ele eu conheço frequente, na verdade eu vim do inferno, dele eu sou sobrevivente Não é palavra na boca, eu boto ideia na sua mente Mas já tem ideia lá, então cê pode vir que nada você vai arrumar Você é do inferno, eu vim te casopar, a rima do prado é sua passagem, paga pra lá Só que você não traz trapaça, foda-se o inferno, pois nele eu vou de graça Você não tá entendendo, eu já acabo, porque eu sou tipo o Marcos Palmeiro Homem desafiou o diabo Cê tá certo parça, mas o prado te arregaça, nós não tá na praça Cê tá certo em uma fita, que você até falou que o inferno é de graça Sabe por que que você é comum, e você apanhou nos usuzum O inferno são as ruas de São Paulo, o paraíso é a mente de cada um Uma sala de empate Sigo no P.O. Sigo no P.O. Sigo no P.O. Ele vai voltar de bravo e vai me dar até o longe pra colar com ele Mas sempre está ele lá no camarim Cê tá tranquilo, cê tem ele sua habilidade Quando eu for, eu vou na raça, minha rima faz isso por mim Quando você for, eu vou fazer ao contrário Do que dá pela atitude do adversário Quando chega a vez de outro MC Cala a boca para crítica e aplica a aplausil Aê, mano, a hora nós é pout Mas parceiro, você mostra quando você é cout Ganou bagulhonte, já tá de palhaçada Não passou um dia, já tá dando carteada Tô dando carteada, mas foi meu título que cê veio jogar na lata Se fosse fazer, fazia um memo também Estado Alto Magrão, Radão, ele não tem Aê, Raul, 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 Raul Eu não tenho estadual, mas ano que vem nós arruma Dois estadual sem nacional não é porra nenhuma E calma, calma que meu verso Eu nunca desperdiço Esse ano nos deu, mas foda-se os picos Tudo bem, simulando estamos Não tenho porra nenhuma Pelo visto, empatamos Aê, Raul, 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 Raul Aê, rapaziada, seis perexenas, dois estadual não é nada E zero é o que? Aê, Raul, 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 Raul Aê, Raul, 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 Raul Sei que cê é jovem, só tive 39 Mas mano, minha trífuga é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas, quem domina é os trinta Tá ligado que nós mesmo mandando Trax o bom que é com o mandamento E quando eu rimo cê fica em choque E pergunta mano, fala 300 Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio superchote Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de Glock Que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, minha lata Meu parceiro, o pente tá comigo Sua cima, cê não tira ela da tia Então pega o pente gato Que se faz a rima louca Magrão tá de pente gato Tá fudido que hoje é soba Sabe que... Sabe que... Sabe eu mentir, só que tô bravo mano Sabe que cê tá fudido Cê falou, tu vai que lançar Que manhã eu aguentou nenhum rosto comigo Aguentei o rol do parceiro Ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou lá já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa É dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Vai se contra mim Você já vai se fuder A do pente tu escutou Vai escutar até responder Calma mano que contra mim Cê tá corrompido Hoje não vai ser real Só bato cor de rosa Porque quando chega na minha frente cê tá fudido A cara salva de palmas falei A cara salva de palmas Tudo bem, eu vou começar Por fim eu perdi o intopar E vou fazer acontecer Já perdi o intopar Eu já perdi batalha Eu já perdi tempo Mas não perco pra você Sabe como é que vou fazer acontecer Na rima parceiro eu vou além Ai meu Deus Pede pra ele tirar o faro ímpar Pede pra ele vir rima também Pede pra ele ir para o parceiro Que agora tudo afagando é de doente Tem algum cara atacando minha dúvida Esquecendo o oponente que tá aqui na tua frente Contra mim, você quer falar De perder mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu nunca aperto porque ganho aprendizado Pede pra ele ir para o meu parceiro Que eu faço a rima que é sem caô A batalha cê não perde porque tem aprendizado Cê vem o seu mau aluno Eu fico a seu bom professor Eu vou contar pra você que agora Você vai prendendo no momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem só que eu enxergo ele por cima Você tá com a minha cabeça Eu já chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou prendendo E tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada Por isso que você voa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendi e não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu também não fala muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada e é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente que eu falo tudo Calma que você vale tudo Calma que a coração continua Pronta meu parceiro eu voto não é nada Quer falar de mente e eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha por isso eu vira refém Você pode ir até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte Seu moleque vai Tá bom só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Cê tá ligado eu vou matar e eu vou ter que me cimeirar com autoestima Ele meio falando que ele está na minha mente É em maldade tomar cuidado que eu sou da rua A mente do Prado É um campo minado Visa no canto errado que tu volta sem a sua Ou! 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 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 5, 6, 7, 8 5, 7, 9 6, 7, 8 7, 9 8, 9 9 10 10 A poupança tá cheia de chute Deixa eu te falar, cê falou do pão Com você falou de pão Com o preto batendo no cão Nada a ver que cê fala, mano, que eu também sou preto Mas pega sua analogia, nessa aí, nós vem do preto Que eu sou esquilo, que criou a confusão dela do gelo Você é um mamute que corre nela, tem medo de medo Você tá pampando, eu sou aquele tipo do marão Que sai nadando E você vê que você é um oponente E você treme quando vê meus dentes Meu nome é do seu dente, quem treme mesmo é dentista Falando, meu Deus do céu, nunca tive um tronco desse na toda minha vida Aí ele fica falando, mas não é pra mão porque é rasura Você só se compara com o tubarão se põe com a sua feiura Vou ficar trocando, meu mano, cê sabe que eu rimo pra caralho Ainda bem que o dentista fica par, pelo menos eu arrumo um trabalho Com o cara cê tá ligado, meu mano cê tá trocando, graças a quem? Que o cara tem dinheiro pra poder pagar pensão Aí, treme seus dentes com a fada do dente, tem recontente Quem sabe na próxima você manda um verso mais inteligente Por enquanto você não foi nada disso, não foi nem um bom oponente Cê dá trabalho pro MC, não, é pessimista na sua frente E aí, calma, 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 calma Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega Mano, cê é feio ou não praga Essas ideias agora não te peguem e nuflaga Porque se aplaude não passa Só tá tranquilo e calmo, né em casa Jogo tem que ser com raça Bota sua cara Que é na refém, é nóis sabe, mas nóis arrebaixa Vamos modar mais as rimas Eles querem curtir o clima Tá sabe fazer o show Negão se não vir pra cima Eu te derrubo na chuva de couro Desse jeito eu não tenho Mas mostro meu desempenho A vida não é desenho Ai, meu parceiro Você quer 100% e como você vai ver Mano, o namorado não vai se fuder Vai me deixar no chão É o deitado doce, mas não mais que você Tira aí, cara A luz da pra tentar A liga do que dá bala Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo Então vem, bota o peito pra bala Eu cheguei devagar no primeiro que tu é Meu quinto, que ele é o Chulala Mas diga, meu quinto, meu mano Nóis não vai parar, existe É a queda, tá pra lá, cara É a queda, tá pra lá, cara Meu povo, o pior na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou Claro, de novo, cê deita no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi Que todos os versos você só foi o José Cê pega a mochila Cê pega a cezinha Aí, mano, sacou Você tá ligado, mano, que eu digo Cê pulou, agora acelerando Sabe que a certeza eu sou o creme Então deita no chão Pra ver se você acertou Ponte de banho também É a queda, tá pra bala Não tem nada, meu parceiro Que você é uma fraude Não tem nada, mano, que eu passei no primeiro Senão defende o terceiro round Mano, para de meter o louco Cê não ganhou porque não devoção Seu esforço Se eu deitar no chão Com certeza eu mando a rima Se eles vão pra cima Eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí Não adianta lá Na busca, você apela A busca é o teatro Eu faço perto O bagulho é raro Você deitou no chão Pra mandar a rima Ajuda para o rima Ajuda o rima Ajuda o reto Ajuda o reto Ajuda o reto